Isto é a prática de grupos variados, mundo afora, voltando a falar do osso. O osso já fez quatro eventos, chamados Echos, desde junho de 2013 a março de 2014. Esses eventos são a criação de mapas sonoros de Lisboa, transmissão de paisagens sonoras de locais e vai de um ponto a outro, passa daqui para lá e para lá e vai montando os mapas sonoros, a paisagem sonora de Lisboa. Além disso, durante o Echos tem seminários, tem discussões, tem concertos, tem outras coisas. Mas uma das coisas interessantes, importantes que eu acho, é essa ação da criação do mapa sonoro em Lisboa. Em junho do ano passado, o osso promoveu um trabalho do Brandon Labelle, que é um teórico de... não sei se ele é inglês ou canadense, é um teórico de som também, de artes sonoras, um trabalho da série que ele chama de Arrott Bodies, Corpos Errantes, que chamou-se The Stranger That Is Next To Me, O Estranho Que Está Perto De Mim. Esse trabalho foi o seguinte, 62 artistas em 55 cidades do mundo inteiro gravavam ao vivo, na verdade, transmitiam ao vivo pequenos passeios de 5 a 7 minutos. Foi um programa que durou 4 horas, foi transmitido pela Estresse FM. Então, dessas 55 cidades, chegavam os sons de pequenos passeios, da esquina da rua tal até a esquina da rua tal. O cara ia com um gravador digital com o transmissor, vendo o som daquela rua e pulava para outra cidade, mais 5 minutos de passeio pela outra cidade, mais 5 minutos, mais 6 minutos de passeio pela outra cidade, 55 cidades. Tiveram dois do Rio, o Pedro Albuquerque e o Marcelo Vassem mandaram trabalhos. O Pedro Albuquerque é um contrabaixista que é também do nosso grupo do Caxinauá Pesquisas Sonoras, mas tinha gente do mundo inteiro. Então, a experiência da paisagem sonora num trabalho de arte colaborativa mundial, com a finalidade de fazer isso, de aumentar o interesse pela escuta do mundo. Então, o Osso, você tinha que procurar, o Osso é uma pessoa muito bacana que produz esses eventos. Aqui no Brasil, especialmente, tem dois artistas que trabalham com paisagens sonoras. Uma é a Renata Romã, que tem um... Acho que se chama telhê sonoro. A Renata Romã tem um mapa sonoro da cidade de São Paulo. Ela gravou bairro por bairro, paisagem por paisagem, lugar por lugar. A cidade de São Paulo, toda a geografia da cidade de São Paulo está no blog da Renata Romã. Tem o Thelmo Cristóvão. O Thelmo Cristóvão é mais alucinado ainda. Ele fez o mapa sonoro do estado de Pernambuco. Ele tem as Ilhas Fernando de Noronha, ele tem o Vale do Catimbal, ele tem transporte público em Recife, o Lago Mamorino, Amazonas. Tem vários projetos. São projetos de criação de paisagem sonora que ele desenvolveu. É um artista sonoro lá de Olinda, em Pernambuco, mas que também volta e meia anda viajando pelo Brasil. Já esteve aqui no Rio mais duas vezes, eu estive com ele, dando oficinas especialmente sobre esse trabalho. Ele faz esse trabalho em Olinda, em Pernambuco. Tem um site dele que se chama Imersões Sonoras, mostrando ele fazendo esse trabalho de ensinar a garotada a ouvir o ambiente. E os vídeos são muito interessantes porque mostram a cara espantada e fascinada que as pessoas ficam quando entram em contato com essas. conhecem-se porque o gravador grava tudo. Um gravador digital bom, ele grava mais do que você ouve, certo? Então, você andando pela rua, aparece a pessoa que está com o gravador e com o headphone de olhos fechados sendo levado, como se fosse um cego, sendo levado por outra pessoa, ouvindo o mundo e com um sorriso desse tamanho, porque é absolutamente fascinante. Tem um dos vídeos que ele está numa pontezinha, no meio de uma favela, que passa o riachinho debaixo da ponte e ele joga um microfone no rio, debaixo d'água. Então, as pessoas ficam ouvindo o som do rio passando a partir de um microfone subaquático. Então, esse é mais fantástico ainda, a cara que as pessoas fazem. Então, lidar com o som real ou aperfeiçoado do mundo, isso é a educação da escuta. São, enfim, alguns artistas sonoros que fazem pelo mundo afora. E é uma tentativa de... Quando o Murray Schaefer desenvolveu a ideia em Paisagem Sonora, o projeto dele era esse. E ele só conseguiu uma região do Canadá. Eu não me lembro exatamente qual é o nome do estado da região. Mas teve uma região que a Secretaria de Educação da região financiou um trabalho de educação da escuta. Ele tem um livrinho para professor, que eu já usei com os meus alunos lá na faculdade várias vezes, um livrinho para como o professor usa em sala de aula com as crianças, aprender a escutar. Para as crianças saberem discriminar os ruídos que estão ouvindo e ficarem mais atentas e com a acuidade maior ao mundo sonoro em volta delas. O efeito disso, por exemplo, é a criança em casa pedindo para o pai baixar a televisão. Para que a televisão está tão alta? Para que você botou a sensação tão alta? O barulho, porque as pessoas estão anestesiadas contra o barulho. Então, esse projeto, a gente chegou a fazer numa desses, foi em 2000, aliás, nesse evento que eu conheci o pessoal do Rádio Arte. A gente chegou a fazer um laboratório com professores de crianças de escolas públicas no Rio de Janeiro usando o material do Mãe Schaefer. E publicamos uma cartilhazinha para ser usada para o professor como ensinar a criança a escutar, que é todo um método que o Schaefer desenvolveu. Então, é isso. Eu acho que o Schaefer foi um pioneiro nessa história, que se espalhou pelo mundo todo. e tem malucos variados que continuam. É porque a maioria não presta atenção no barulho que está fazendo. Não, a gente está ficando surdo pelo excesso de som na rua, o tempo todo. Esse excesso de som afeta o aparelho digestivo, atrapalha a tua digestão. Esse excesso de som mexe com a tua pressão sanguínea. Isso tudo já está comprovado. Mas os governos não fazem... A não ser em alguns países, teve um grande projeto no Japão, teve na Suécia, projetos para diminuir o barulho na rua. Porque isso tem um efeito tanto psíquico quanto físico sobre a saúde. A quantidade de poluição sonora que a gente aguenta. Enfim. O bom é isso virar arte. É que a paisagem sonora se transformou num campo de arte também.